Extra! 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 Leia agora em radioputsgrila.com.br Rogério Varela lança seu primeiro álbum, Infinito do Mundo e lança com show em formato híbrido Novo single em inglês, Breathe on Dirt Masks de Juan Costa conta com grandes participações Emerson Ramoni lança sua primeira balada e entra na Rock Leve Corre agora no site radioputsgrila.com.br e saiba de todas as novidades